Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do professor Cristiano Marcel, o canal que vai fazer você perder o medo da matemática. Hoje, resolução da questão 32 da prova amarela de E1, ou seja, aprendiz marinheiro, a prova que você deseja fazer e, claro, deseja ingressar na marinha. Bem, vamos à resolução. Diz o seguinte aqui o texto, vamos ler comigo. Sejam os conjuntos A, X que pertence aos reais, traduzindo, X que pertence aos reais, e ao invés do tal que, o militar preferiu não colocar tal que, ele preferiu colocar um ponto e vírgula. Ok, tudo bem. Tal que, X está entre 1 e 4. O 1 e o 4 pertencem a esse conjunto pelo fato de ser maior ou igual. Vamos ao próximo. B, Y que pertence aos reais, novamente, tal que, Y está entre 3 e 7, mas o 3 inclusive e o 7 inclusive. O conjunto AB, e aí ele diz que esse A vezes B, que não é vezes B, é a cartesiano B, daqui a pouquinho falamos sobre isso, pode-se afirmar que a diagonal do polígono formado por esse conjunto é representada numericamente por... Bom, vamos lá, então. Eu vou colocar aqui, pegar a minha reguinha, e vou colocar aqui os dois eixos, o eixo X e o eixo Y. Então, aqui está o eixo X, sempre na horizontal, e aqui está o eixo Y na vertical. Está aqui. Isso é o que rola. Estamos aqui com o eixo Y, e estamos aqui com o eixo X. Beleza? Marcamos, então, no eixo X os pontos de 1 até o 4. Então, vamos marcar aqui o 1 e o 4, mais ou menos aqui. Não vou colocar nada de bem definido, porque não há necessidade. Coloquei apenas ali representado o 1 e o 4. Vou colocar um pouco maior para você. Aqui está o 1 e aqui está o 4. No eixo Y, ele diz que Y pertence aos reais, e Y está entre 3 e 7. Então, vamos colocar aqui o 3, mais ou menos aqui, e o 7, sei lá, mais ou menos aqui. Como eu te disse, isso é apenas um rascunho, não é uma representação ali fiel, porque não há necessidade disso. Beleza? Só que, entenda bem, quando ele diz para a gente que é X que pertence aos reais, ele não está dizendo que são somente os valores inteiros. Ele não diz para a gente que são os valores 1, 2, 3 e 4. Nada disso. Aí ele tem todos os racionais, os irracionais. Tem 1,5, 1,8. Aí ele tem o raiz de 2. Tem todo mundo. Daí, deixa eu pegar uma caneta vermelha aqui. Nós vamos fazer ali a representação de tudo isso. Vamos colocar aqui uma bolinha fechada. Aqui. Por que dá a bolinha fechada, Cristiano? Porque ele está dizendo que X é maior ou igual. Se fosse apenas maior, não colocaremos a bolinha fechada. E o 4 também é a bolinha fechada. E vamos pintar esse intervalo. Aqui está o intervalo que vai de 1 até chegar ao 4. Beleza? Tranquilão? Agora vamos fazer a mesma coisa com o intervalo de Y. O intervalo que está no eixo das ordenadas. Também fechado, porque é maior ou igual ou menor ou igual. Vamos lá. E aqui também, por ser menor ou igual. Como são os reais, eu tenho que representar todos eles. Para representar todos eles, eu faço esse intervalo real aqui. Estou pintando todo esse intervalo real. Está aqui. Show de bola, Cristiano. Até aí tudo bem. Agora o que nós vamos fazer é tentar representar isso de maneira mais fiel possível quando eu digo que na realidade é um produto cartesiano. O que é um produto cartesiano, Cristiano? Eu tenho dúvida nessa parada. Produto cartesiano é você pegar todos os valores e fazer relação com todos os valores do outro conjunto. Do tipo, se eu tenho um conjunto A aqui, e nesse conjunto A eu coloco A e B. No conjunto B eu coloco C e D. A cartesiano B seria eu relacionar todos os elementos desse conjunto através de um par ordenado. O A com o C. Depois o A com o D. Depois o B com o C. E depois o B com o D. Isso é fazer o produto cartesiano. Só que aqui, senhores, trata-se de valores reais. Eu não tenho valores inteiros, fofos, bonitinhos. O que eu tenho é uma gama de valores, de valores racionais e irracionais. E para isso, o que eu vou fazer, deixa eu apagar aqui antes que nós, depois que você vai tirar o print você confunda a resolução. O que nós vamos fazer aqui é relacionar todos eles através de um polígono. E ele diz até que é um polígono. Afirmar que é a diagonal do polígono. Vamos nessa diagonal? Eu vou traçar aqui. Um pontilhado para cá. Vou traçar um pontilhado para cá também. Nesse mesmo ponto aqui. Ponto 3. Vou traçar um pontilhado agora na vertical do 1. E também na vertical aqui com o 4. O que eu estou fazendo agora é relacionando todos aqueles pares ordenados aqui com esses caras. Só que, vamos mudar aqui a cor da caneta. Vamos voltar para a caneta azul. O que vamos fazer é definir esse polígono. É esse polígono aqui, senhores. Está aqui e aqui. Está parecendo um quadrado, Cristiano. Está parecendo porque a gente não colocou na escala, sabe? Mas não é um quadrado não. Você vai ver que ele não é um quadrado. Daqui a pouquinho você vai notar isso comigo. Senhores, do 3 até o 7, daqui do 3 até o 7 são quantas unidades? 7 menos 3, 4. Então, esse lado aqui está valendo 4. Vamos colocar aqui. Esse lado está valendo 4. Será que esse também vale 4? Creio que não. Porque, veja bem. Do 1 até chegar ao 4 são 3 unidades. Pô, então é um retângulo, né, Cristiano? É um quadrado, é um retângulo. A base dele é 3 e a altura é 4, por exemplo. Sim, sim, isso mesmo. O que ele deseja saber? Ele pergunta para a gente. Podemos afirmar que a diagonal do polígono formado por esse conjunto, porque o conjunto é tudo isso, sabe? São todos esses pontos que estão aqui dentro. Todos os pontos, eu não marquei uns pontos A, B, A, C e tal. Aqui são todos esses pontos infinitos aqui, essa gama de pontos aqui. Eu vou até fazer assim, eu vou achurar, vou rabiscar para dizer que são infinitos pontos que estão aqui dentro e tal, até formar essa área. E ele quer saber qual é a diagonal disso. Bom, para ele saber a diagonal, diagonal de um retângulo, eu acho que eu vou usar um teoremazinho que a gente já conhece, que é o teorema de Pitágoras. Deixa eu pegar aqui a caneta vermelha. Bom, vamos lá ao teorema de Pitágoras? Ele quer saber essa diagonal. Eu vou chamar essa diagonal aqui de D. Esse ângulo é um ângulo de 90. E vamos atribuir o quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados catetos. Querido, você, que vai fazer concurso, já tem que ter em mente esse triângulo retângulo. É o triângulo de lados 3, 4 e 5. Esse triângulo você tem que ter em mente. A resposta vai dar a letra D. De cara. Quando aparecer um triângulo retângulo de catetos 3 e 4, a hipotenusa é 5. Você vai marcar essa opção aqui. Mas, Cristiano, na hora, me deu um branco, eu esqueci. É plausível isso, mas você sabe o teorema de Pitágoras. D ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é igual a 9. 4 ao quadrado é igual a 16. 9 mais 16 é igual a 25. E a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Tá aí. Beleza? Questão tranquila de resolver. Questão fácil de resolver. Eu fico por aqui. Mais uma questão resolvida. Se você gostou da aula, por favor, inscreva-se no canal. Eu peço gentilmente que você faça isso para que podemos dar corpo ao nosso canal. E assim podemos produzir mais vídeos, mais vídeos interessantes que favoreçam o seu conhecimento e você possa alcançar os seus objetivos. Esse é o meu objetivo maior. É ajudar você. Um forte abraço e lembre-se sempre, estamos sempre juntos. Muita paz.